Cida, escuta a fome. Guado, peraí. Eu não vim aqui pra nada disso. Escuta, eu não consigo mais parar de pensar em você, Cida. Me ajuda. Guado, você tá casado com a Isadora. Sei que eu tô, mas eu errei a minha arrependida. Cida, me ajuda. Eu tô pagando caro pelo meu erro. Tá pagando caro por quê? Por que você tá tendo que trabalhar pra ganhar vida? Por que saiu da aba do pai? Porque é insuportável ficar perto de você sem poder te tocar, Cida. Sem poder te mostrar que eu sempre fui louco por você. Eu vou te matar! Eu sou perecida! Eu sou perecida! Eu vou te matar! Laca! Marquete, piriguete, Maria sem vergonha! Me larga! Me larga! Meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Quem morreu? Quem matou? O que tá acontecendo é que a sua bastardinha tava aos beijos com o meu marido na nossa casa! Cida! Arrumadeira, piscateira, eu mato! Nessa hora não resolve, Isadora. E você vai pra cadeia. Gente, mas deve ter sido uma impressão. Porque de noite, qualquer beijo fraternal pode parecer um beijo. De língua! A senhora não lembra, mas eu sei como é, tá? Olha lá, calma, minha filha! Minha filha, assim você perde a razão, calma! Eu perco, eu perco, mas ela perde os olhos. Que eu vou arrancar agora pra nunca mais olhar pro homem das outras! Quase! Esse negócio de bobar marido uma da outra tá me suando familiar. Fica quieta, Ariel. Vamos tentar conversar com calma. A Maria Aparecida e o Conrado erraram. Eu tenho convivido bem com a Maria Aparecida, Deus é testemunho, mas a Isadora e o Conrado são casados. E todos moramos na mesma casa. Ou você vai discordar de mim, irmã? Eu não tava aqui pra ver exatamente o que aconteceu, Sônia. Aconteceu o que eu te falei que ia acontecer quando você botou a Maria Aparecida aqui na nossa casa! Peraí! Também não tô aqui pra ficar ouvindo desaforo, não! Tá aqui pra se esfregar o nome das outras, né? Eu não me estreguei em ninguém, Isadora! Não foi culpa minha! Não! Não teve culpa! Ela foi beber um copo d'água e a boca do Conrado tava no caminho, né? A Cida não teve culpa! Fui eu que beijei ela. A força! Peguei ela de surpresa, ela não tava esperando. Foi um... Foi um impulso, meu! O quê? Você tem coragem de me dizer isso assim? Tenho. Eu demorei, mas agora eu tenho. Eu só beijei a Cida porque eu sou completamente apaixonado por ela. Ai! Como... Como você tem coragem de me humilhar desse jeito? Eu sou e eu sempre fui apaixonado por essa menina. Sempre amei ela. Mas eu fui um preconceituoso, eu fui um... Eu fui um covarde, eu não... Eu não fui homem o suficiente pra assumir o que eu sentia. Meu amor por você, Cida. Isadora, eu tô saindo dessa casa. Comodo! Tô saindo dessa casa e eu tô me separando de você. Ai, meu Deus. Comodo, meu neto. Você não tem pra onde ir. Se você sair daqui, o que você vai fazer? Tá tranquila, eu vou dar meu jeito. Fica sossegado. Confia em mim, tá? Eu só queria pedir se vocês podem ficar com a minha avó, pelo menos até amanhã. Eu não queria que ela fosse pra rua essa hora. Amanhã eu volto e busco ela. Mas amanhã... Eu não vou dormir de ansiedade, meu querido. Ai, tá difícil já, sem ar-condicionado. Também não precisa sair assim, não. Corrida, alvorada. Antes do almoço tá ótimo. Bom, é claro que a máscara, ela pode ficar mais um pouco. Ela tá pendurada aqui há tanto tempo. Quer dizer, pode ficar o tempo que precisar. Obrigada. Eu foco em saber. Também não precisa folgar, tá? Tá? Ai, meu Deus, esse filme de vai, a solução fica o problema que eu já vi antes. Bom, já que você vai sair dessa casa, Conrado, leva todas as suas malas. A máscara vai sem alça. Eu já vou ter encontrado o lugar, tá? Fica tranquila. E, Cida, se um dia... Se um dia você puder perdoar tudo que eu te fiz, eu vou estar te esperando. Tá? Animados aqui hoje, hein? De tédio ninguém...